Começa agora o programa Davi Senador. Uma campanha não pode ser um vale-tudo eleitoral, com agressões, mentiras e ataques. Na campanha, você tem que mostrar o que fez, mostrar experiência e o que pretende fazer. Por isso, eu peço aos meus adversários, em nome do povo amapaense, que elevem o nível da campanha. É isso que eu vou continuar fazendo, uma campanha de propostas. Bora trabalhar? Hoje vamos falar de juventude. A gente sabe que criar programas para os jovens é investir no futuro do Amapá. Vem comigo conhecer os principais projetos do Davi. Eu vou fazer o programa Inovação com o primeiro parque de tecnologia do Amapá. Nós vamos conectar as escolas, as universidades, as instituições, investido pesado para oferecer cursos profissionalizantes de tecnologia. O programa Inovação vai atrair grandes empresas, nacionais e internacionais, gerando milhares de empregos para o nosso Amapá. E Davi vai fazer muito mais. Com o programa Saúde Jovem, as escolas e faculdades do Amapá vão receber consultas com dentistas e oculistas. Serão entregues óculos de grau e aparelhos de graça para os alunos que precisam. Davi vai criar também o programa Visionários, com incentivo para você abrir o seu primeiro negócio. E tem mais. Com o esporte da gente, as praças vão ganhar espaços para outras modalidades esportivas. Vai ter pista de skate, quadra de basquete, roda de capoeira e até pista de caminhada. É Davi 444, pra fazer muito mais. A nova pesquisa em PEC Globo confirma o que a rua já sabe. Davi cresce e segue mais líder do que nunca com 44%. É Davi isolado na liderança pelo Senado. O povo sabe que Davi é o melhor senador da história do Amapá e vai fazer muito mais. É na onda do 444. Vai, 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 444. Termina agora o programa Davi Senador.